Qual é o calendário de pagamento do abono salarial em 2020? Quem tem direito e qual é o valor desse benefício? Como sacar? E o que acontece se o trabalhador perder o prazo? Ter trabalhado durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, e ter recebido um salário médio mensal de até dois salários mínimos durante o ano base, e, anualmente, o calendário é definido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, com o DEFAT, que é o gestor do FAT, fundo que custeia o abono salarial e o seguro-desemprego. Quem nasceu de julho a dezembro já teve o pagamento liberado em 2019. Para os que nasceram de janeiro a junho, a liberação ocorre em 2020, conforme a tabela a seguir, para os funcionários públicos, vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, o critério é o dígito final do número de inscrição do PASEP. Já tiveram a liberação do pagamento do abono salarial em 2019 e os que tinham inscrições com finais de 0 a 4. Para as inscrições com finais de 5 a 9, os pagamentos ocorrerão em 2020, conforme o calendário, o valor do abono salarial é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano base. Quem trabalhou o ano inteiro recebe um salário mínimo, o valor considerado é o do salário mínimo vigente na data do pagamento. Para quem trabalhou um período menor, o benefício também é inferior, o valor é o número de meses trabalhados multiplicado por um 12 eavos do valor do salário mínimo vigente na data do pagamento. Nos pagamentos feitos em 2019, por exemplo, quem trabalhou apenas um mês recebeu R$ 84. O pagamento do abono salarial referente ao PIS, iniciativa privada, é feito pela Caixa Econômica Federal. Quem tem o cartão cidadão pode fazer o saque nos caixas eletrônicos do banco, correspondentes caixa aqui e lotéricas. Quem não tem o cartão deve procurar uma agência da caixa e apresentar um documento oficial e original de identificação. Se o trabalhador tiver conta na caixa, pode ter o benefício depositado. O abono referente ao PASEP, servidores públicos, é pago nas agências do Banco do Brasil. Os correntistas e poupadores do banco podem receber por meio de crédito em conta e os demais podem realizar transferência para conta de mesma titularidade em outro banco ou fazer o saque na agência do bebê, mediante a apresentação de um documento de identificação. No caso de falecimento do titular beneficiário do abono salarial, o pagamento ocorre por meio de alvará judicial, que deve conter a identificação completa do representante legal e o ano-base do abono salarial. Tanto para o PIS quanto para o PASEP, os pagamentos do abono salarial referente ao ano-base 2018 podem ser feitos até 30 de junho de 2020. Se o trabalhador não fizer o saque dentro do calendário, o valor é devolvido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. A reforma que o governo Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional em 2019 previa restringir o pagamento do abono salarial aos trabalhadores que recebem até um salário mínimo mensal, em vez de dois. Os parlamentares, no entanto, rejeitaram essa mudança, o que significa que o benefício segue valendo para os trabalhadores que recebem até dois salários mínimos por mês. Entre os tributos que devem ser pagos todos os meses pelas empresas, estão as contribuições para o Fundo PIS-PASEP. Esses recursos hoje vão para o FAT, que é o fundo administrado por um conselho com representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo. O FAT custeia o seguro-desemprego e o abono salarial. Além disso, uma parte dos recursos é destinada ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, diz. No passado, os trabalhadores tinham contas individuais no Fundo PIS-PASEP, mas isso mudou com a Constituição de 1988, que alterou a destinação dos recursos provenientes das contribuições, que passaram a ser alocados no FAT. Os trabalhadores que já tinham essas contas, no entanto, não as perderam. Durante o governo do ex-presidente Michel Temer, houve a liberação de saque dessas contas por um período determinado, em um movimento para tentar estimular a economia. Em 2019, o governo Jair Bolsonaro anunciou a liberação de saques por tempo indeterminado para quem ainda não havia feito o saque. www.gradigable.com